E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez fazer um vídeo aqui sobre a Steam e vocês podem observar que na Steam você tem o seu nome de usuário aqui no meu caso é Dragon Dicas e eu posso alterar esse nome de exibição que aparece para as outras pessoas e isso é uma coisa bem simples e que muitas pessoas não sabem e acreditam que o primeiro nome que escolheu é esse que ficará apresentando para os amigos para sempre Então, se você vir na opção de perfil, você encontra a opção de alterar esse nome Então se você tiver na tela inicial, igual eu estou aqui em loja, procura a opção onde aparece o meu nome aqui no caso Dragon Dicas e procura a opção perfil Nessa opção vão mostrar os meus jogos que eu joguei recentemente e aqui do lado direito tem a opção editar perfil Nessa tela já tem nome do perfil Aqui aparece geral, defina o nome e os detalhes do seu perfil Forneça dados adicionais, como o seu nome verdadeiro para ajudar os seus amigos a encontrá-lo na comunidade Steam O seu nome de perfil e seu avatar representam você em todo o Steam e devem ser apropriados para todos os públicos Consulte as perguntas frequentes, nem caso você tenha alguma E aqui no meu caso eu só quero alterar onde está escrito Dragon Dicas Quero apagar o Dicas e deixar apenas Dragon E dessa maneira eu posso vir aqui até na opção aqui abaixo Onde aparece salvar Então eu tenho que descer até encontrar essa opção Basta eu clicar em salvar E observe que assim que eu cliquei O nome onde aparecia Dragon Dicas agora aparece somente como Dragon Então algo bem simples, bem fácil de mudar Então agora vai aparecer Dragon para todos os meus amigos que estão conectados na Steam Então pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado Valeu, muito obrigado E vejo vocês no próximo vídeo Até mais! Tchau Tchau